Vamos criar sequências de datas aqui no Excel de modo inteligente, pulando finais de semana, por exemplo. Então você define uma data inicial, uma data de partida, e deixa o Excel fazer o resto pra você. Então não tem esse negócio de clicar e arrastar pra baixo pra fazer sequência. Até porque se você fizer isso, o Excel vai fazer uma sequência de um em um. Ele vai um dia depois do outro. E eu não quero um dia depois do outro, eu não quero final de semana. Por exemplo, eu quero pular final de semana. Então quando eu faço a sequência no Excel, da maneira correta, ele consegue fazer isso pra mim. Então aqui a gente tem dia 9, dia 10, dia 11, 12. Opa, e aqui ó, dia 13, 14 não tá. Por quê? Porque foi final de semana. E aí depois ele já pula, dia 15, 16, 17, 18, 19. Opa, dia 20, 21 também não. Por quê? Porque foi final de semana. Então vamos ver na prática como que dá pra fazer isso no Excel de forma bem simples e rápida. Até porque a gente tem que ganhar tempo e automatizar os processos aqui com o Excel. Então vamos ver como fazer agora. Vamos lá. Pra que a gente possa criar uma sequência dos dias da semana, dias da semana, segunda a sexta, sábado e domingo não entra nos dias da semana. Criar uma sequência dos dias da semana, começando hoje até dezembro, dá pra eu fazer da seguinte maneira. Então ao invés, vou começar aqui por exemplo nessa célula, ao invés de eu colocar a data de hoje, né, posso usar até uma função, ó, igual, hoje. Vou dar dois cliques aqui, ó, em dois. A função hoje retorna pra mim sempre a data de hoje. Então se você estiver assistindo o vídeo, o seu hoje for diferente do meu, está assistindo o vídeo numa outra data, vai retornar pra você a data que você está, a data do seu hoje, tá bom? Sempre fica atualizado. Ou ainda ao invés de utilizar a função hoje, você pode realmente digitar aí a data do seu dia de hoje, né? Beleza. Ao invés de a gente fazer uma sequência como é feito geralmente, clica na célula, clica, segura e arrasta pra baixo pra formar aqui a sequência. Dá pra fazer de uma maneira mais inteligente. Até porque, dessa forma que eu fiz, a função aqui de sequência está puxando pra mim os dias, os finais de semana. E eu não quero que me mostre aqui, no caso, os finais de semana, né? Como por exemplo, ó, dia 13 e dia 14, final de semana. Não quero. Não quero que mostre isso daqui. Mas, ao invés de eu ficar selecionando, excluindo essas datas que não estão de acordo com aquilo que eu preciso, posso fazer da seguinte maneira. Bem mais fácil, ó. Então seleciona a data de partida, né? A primeira data que você tem, a data inicial. E aí você vai vir aqui, ó. Página inicial. E aqui no cantinho, ó, tem essa opção aqui de sequência, ó. Tem várias maneiras de você fazer uma sequência. Deixa eu clicar aqui em Série, Preencher Série, e aqui a gente consegue definir vários critérios de preenchimento. Dessa forma, conseguimos fazer datas partindo de uma data inicial e fazer pulando de um em um dia, sem contar final de semana. Ou ir de um em um dia de modo constante. Também conseguimos fazer pulando de mês em mês, de ano em ano, até uma data limite que a gente define aqui embaixo, ó. Então vamos lá. Se eu quiser fazer uma sequência, eu vou selecionar colunas. Por que que eu seleciono colunas e não linhas? Por causa do seguinte, se eu selecionar colunas, a sequência será feita pra mim na coluna. Então ela vai daqui pra baixo, só na coluna A. Entretanto, se eu selecionar linhas, sabe o que vai acontecer? Se eu selecionar aqui linhas, a sequência será feita pra mim na linha. E não é isso que eu quero no momento, né? Eu não quero a sequência na linha. Eu gostaria da sequência na coluna. Uma embaixo da outra, e não do lado. Então eu seleciono a opção colunas. E aqui no tipo, eu vou selecionar data, porque eu tô trabalhando com data. Mas, se você estivesse trabalhando com simplesmente números, você poderia selecionar linear, beleza? Eu vou selecionar data. Qual que é a unidade de data? Dia, dia da semana, mês ou ano? De quanto em quanto tempo que você quer ali que mude a sua data? Ah, eu quero que mude todo dia, né? Um dia após o outro. Mas, ao invés da gente selecionar dia, eu seleciono dia da semana. Por quê? Porque dessa forma, ele conta só os dias da semana. Chegou fim de semana, sábado, domingo, ele pula. Ele não conta essas datas. Se ele pula no próximo dia da semana, então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante. O incremento, pessoal, é o tanto que vai andar de um em um dia. Aí eu deixo o número 1, de um em um dia. Um dia após o outro. Se você quiser pular de 3 em 3, você coloca o número 3, beleza? Vou deixar 1, porque eu quero de 1 em um dia. E a minha data limite é até onde que a sequência vai. No caso, eu preciso até o mês de dezembro, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, 31 barra 12 barra 2023, até essa data. Você poderia colocar o outro limite de data, né? Então, às vezes, até o final do mês, e aí você especifica a data do final do mês. Se eu clicar aqui em OK, olha que interessante. Eu já consigo ter uma sequência completa desses números sem os finais de semana. Então, perceba que aqui do dia 12, já pulou para o dia 15. Por quê? Porque provavelmente, com certeza, o dia 13 e o dia 14 são finais de semana. Então, dessa forma, o Excel de modo inteligente já pulou essas datas para mim. Então, se você precisa ir no Excel fazer uma sequência de modo mais elaborado, sem contar dias de semana, essa função aqui de série pode ser uma excelente função para te ajudar, uma excelente ferramenta. E além de fazermos a sequência seguindo a coluna, descendo para baixo, bem redundante mesmo, estou falando, descendo para baixo, a gente pode fazer também a sequência indo aqui para a direita, né? Então, seguindo a linha. Então, a gente faz na linha. Também dá para fazer. Muitas vezes, a gente tem alguma planilha que segue a direção da linha e não a coluna. Então, olha só. Clico aqui na data de partida. Ah, e se a minha data de partida for outra data aqui? Você pode escolher também, não tem problema. Então, vamos lá. Colocar aqui no dia 11, só para você ver. Já 11 de 5 de 23, escolha essa data aqui, página inicial. E aí eu venho aqui, ó, no preencher, clico na setinha para baixo, série. Com essa janelinha, agora ao invés da gente utilizar a coluna, que foi o que utilizamos no primeiro teste, vamos utilizar a opção de linhas. Por quê? Porque a sequência vai preencher na linha. E depois, data, dia da semana, até porque eu não quero preencher final de semana. O incremento de 1 em 1. E o limite, vamos fazer agora o limite dentro do mês. Então, eu quero até o dia 31 do 5 de 2023. Ah, eu não tenho certeza se esse mês é dia 30, se vai até 30 ou se vai até 31. Então, dá para você fazer um teste, ó. Será que tem dia 34? Não tem, né? A gente sabe que não. Mas vamos testar. Vamos ver o que o Excel vai fazer quando a gente coloca uma data que não existe dentro desse mês. Se eu clicar aqui no OK, ele não deixa eu prosseguir. Então, ele já está falando para mim que tem alguma coisa errada nesse limite aqui, ó. Então, vamos testar o 32. Não vai dar também, né? Mas vamos lá ver o seu Excel inteligente. Ó, não deu. Opa, então será que é o 31? Dessa forma, é até uma segurança, porque se você não souber até que dia que vai o mês, você consegue ir abaixando de pouquinho em pouquinho. A hora que o Excel deixar é porque deu certo, né? É o maior dia daquele mês. Então, 31 do 5 de 23 é o nosso limite. Se eu clicar em OK, olha que legal. Então, a gente consegue construir a sequência. Ao invés de construir na coluna, a gente consegue construir aqui na linha. Dessa forma, é uma outra maneira, uma outra possibilidade de você fazer uma sequência de séries com datas aqui no Excel pulando no final de semana, né? Então, perceba que aqui realmente pulou. Dia 11, dia 12 e o dia 13, 14. Não tem, né? Pulou, porque é final de semana. Aí vai, dia 15, dia 16 e assim por diante. Espero que esse vídeo aqui possa ser útil para você fazer sequências no Excel de forma rápida. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. Mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E, além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito e você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. E eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo.